Ora, estamos a filmar. Estamos aqui com um jogo que é o Sticker Rolete Keyword. O que é isto? Não sabemos bem, mas vamos já ver. Toda a gente diz uma keyword que quiser aqui à frente da câmera. Então? Online. Assim? Boomerangue. Boomerangue. Telfie. 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 Periscope. Periscope. Boa! Cunhou o poeta. Edward. 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 Youtube. Os keywords começam a se escutar. Edward. Podem assistir. Podem assistir. Podem assistir. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Periscope. Ok. Periscope tem muitos amigos? Ah. E aqui é InfraSanti. Duplo com o keyword. Não, não. Hoje está preparado para o Google. Ok. Boa keyword. Exatamente. Boa keyword. Exatamente. Viva o hambúrguer! E aqui? Uma keyword. Uma palavra. Sobre a Semana Digital. PPC. 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 Exatamente. PPC. Exatamente. Boa! E aqui? Coffee break. Coffee break. Coffee break. Muito bom. Tchau, tchau.